Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou Gislay Carvalho, sou arquiteta e hoje eu trago para vocês decorações baratas e elegantes do mês na Shein. Uma espécie de achadinhos decor de arquiteto. E o primeiro achadinho dessa seleção são essas almofadas, que tá em torno de R$ 43,00. Achei super moderna e uma pura tendência de almofada. E esse ambiente que eu separei para vocês, como exemplo, não é a mesma almofada, mas tem uma proposta ali, o uso da almofada no tom de preto e branco. E olha que proposta mais atual. São super lindas, tanto para compor o sofá ou uma poltrona na finalização da cama posta. Eu sempre trago para vocês aqui o quanto o tom de preto nos detalhes faz uma grande diferença, está super em alta para decorar os ambientes. É um tipo de estampa que vem sendo muito presente nos quadros. E olha nesse quadro que eu separei para vocês, também com essa proposta do tom de preto nos detalhes. E é uma estampa que também está muito se usando na decoração. É um tipo de quadro muito legal para decorar aparador, para decorar a parede atrás do sofá ou em uma parede que você precisa dar um destaque a mais. É uma estampa extremamente minimalista e elas vêm se inserindo ali, tanto nas almofadas quanto nos quadros. Você pode usar uma moldura branca, preta ou até amadeirada. Eu particularmente fiquei apaixonada pela moldura no tom de branco, mas o tom de preto fica também super legal. Outro item muito legal para decorar e que também está se usando muito, são esculturas em pássaro, gente. Essa está custando R$82, não é a das mais baratas, mas vou deixar outras opções muito legais por aqui. Também da Shein e ela faz uma proposta decorativa maravilhosa em qualquer aparador, em qualquer rack da sala. Você pode compor ali com um item maior, outro intermediário e outro menorzinho. Esses pássaros têm na cor branca e na cor preta. Eu realmente não consigo dizer qual a mais bonita. Cabe aí a proposta de cada ambiente. Se você de repente quer trazer um ponto mais de cor clara ou se quer trazer um ponto mais de cor escura, tem essas duas possibilidades. Mais um item que eu trago para vocês com preço super em conta, que vale muito a pena ter para colocar ali na penteadeira com algumas joias que você acabou de tirar. É essa bandeja Agatha, gente. E ela está super se usando na decoração, não só com bandeja, mas com mesinha lateral. Como bandeja ali para colocar itens no banheiro, para colocar itens ali na penteadeira, para montar ali com uma vela, com um cheirinho ali que distribui pela casa inteira. É um tipo de material super sofisticado. Faz uma grande diferença quando o assunto é detalhes decorativos. E por um preço super baratinho, apenas R$16 já tem uma peça aí bem sofisticada. Para finalizar esse vídeo, eu não resisti e acabei trazendo um item um pouquinho mais caro. Mas você tem a composição ali de dois vasos, custando ali em torno de R$203. Se for pensar em comprar uma louça assim em alguma loja física, pode sair muito mais caro. E essa composição é belíssima e eu não resisti. Trouxe para vocês para montar de repente no centro da mesa de jantar com galhos secos ou em um aparador, gente. Colocou ali em um dos lados do rack da sala mais um ou dois itens decorativos e seu rack já está super decorado. Agora me conta qual desses itens fez mais o seu estilo. Curte o vídeo, compartilha para eu continuar trazendo mais achadinhos decor para vocês. E para o vídeo de hoje é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.